Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, o número de suicídios na província aumentou pela primeira vez em dois anos. Acontece que em 2023 o número de suicídios detectados na prefeitura foi de 382. Por faixa etária, havia 12 pessoas com menos de 19 anos, 50 pessoas na faixa dos 20 anos e 28 pessoas na faixa dos 30 anos, tornando mais perceptível o aumento entre a geração mais jovem. Além disso, ao analisar as motivações baseadas em notas de suicídio e outras fontes, 254 pessoas citaram saúde, 107 citaram finanças e vida diária e 51 citaram motivação. O suicídio entre pessoas na faixa dos 20 e 30 anos diminuiu significativamente no ano passado, mas foi apontado que esta tendência não poderia ser mantida em 2023. Legenda Adriana Zanotto